Esta é uma cimeira que já vai na sua oitava edição e que reúne governos representados pelos respectivos Ministérios da Educação e também as organizações sindicais de professores a mais ou as duas mais importantes. Nesta cimeira, aquilo que se abordam são temas que dizem respeito à educação, que dizem respeito aos professores, por exemplo, no caso da cimeira em que estamos, teremos um tema primeiro que é a escola no centro das comunidades, um tema extremamente importante para todos nós professores, na medida em que sabemos que é fundamental que a escola esteja no centro das comunidades, as respostas mais inclusivas são aquelas que são respostas de proximidade, mas também é importante, e iremos dizê-lo aqui, que há escola, dentro desse contexto da comunidade, há escola o que é da escola e, portanto, não se pode confundir participação da comunidade, nomeadamente municípios, por exemplo, com ingerência na vida das escolas. Esse é um tema que para nós é fundamental, mais num momento em que se começa a falar em processos de municipalização e que nós iremos aqui também abordar. Um segundo aspecto, um segundo tema, as pedagogias para o futuro, e hoje num tempo em que quase se começa a dizer que os professores são dispensáveis, que as pedagogias para o futuro, a inteligência artificial é que irá fazer a diferença, isso não é verdade. A diferença é feita pelos professores e uma reafirmação que aqui é feita é que no futuro é o professor que tem de continuar a estar no centro da pedagogia e, portanto, isso aí é algo que, por muito que se pretenda, não se consegue alterar nem mudar, porque a escola é para os alunos, mas não há escola sem professores. Pode haver outras coisas, onde também até se aprende. Agora, uma escola que forme indivíduos, cidadãos plenos, não apenas com conhecimentos, mas com competências, com valores, capazes de trabalhar, incluírem-se, integrarem-se no mundo do trabalho, mas também de poderem exercer plenamente a cidadania democrática, bom, aí é preciso escola e é preciso também que haja professores. E, por fim, o bem-estar dos professores neste tema, eu diria, estamos a jogar em casa, porque ainda mais as questões que aqui se abordam têm a ver com condições de trabalho, com o número de alunos por turma e a necessidade de redução, por apoio aos alunos com necessidades educativas sociais, falamos de carreiras, de horários de trabalho, de envelhecimento, acho que isso é uma questão essencial para os professores portugueses e a necessidade de ser aprovado um regime específico de aposentação e aqui ficamos a saber que o número de professores até aos 30 anos é ainda menor do que aquele que até há pouco tempo era oficial, de 383, não, são acima, pouco mais de 180, não atinge as 200 pessoas, portanto é neste momento um décimo por cento da profissão e isto é algo que qualquer país com quem nós falamos e falamos disto, acha absolutamente estranho porque só acontece por cá. Eu diria, as questões da estabilidade, da precariedade que tanto se vive durante tantos anos e esse é o terceiro tema e portanto é uma cimeira em que nós, em pé de igualdade com o Ministério da Educação, com o mesmo tempo de intervenção para cada um dos temas, iremos dizer aquilo que achamos que deve ser dito e sobretudo que dependem dos professores, marcando presença portanto numa iniciativa tão importante em que Portugal começou a participar a primeira vez no ano passado, em que não podem participar os sindicatos se não estiverem presentes os Ministros e o contrário também é verdade, se os Ministérios não estiverem os sindicatos não podem estar presentes e portanto nós cá estamos para podermos falar de temas tão importantes para todos nós professores e para a escola pública. Temas como os 9 anos, 4 meses e 2 dias continuam presentes. É alguma coisinha, sim, e é importante porque um dos aspectos que aqui foi focado agora, por exemplo, pelo representante da OCDE, foi exatamente aspectos que têm a ver com carreiras e remunerações e ficou claro, até é novo, é novidade no discurso da OCDE que dizia sempre que os professores portugueses estavam acima dos outros, ficou claro que os gráficos são dos professores cuja remuneração está abaixo da média da OCDE, que é uma remuneração que não atinge sequer um patamar mínimo positivo. Eu não sei se com os 9 anos, 4 meses e 2 dias, Portugal inverte muito aquele gráfico e a sua posição naquele gráfico. Provavelmente, para além disso, precisará também de valorização remuneratória no âmbito das carreiras, mas pelo menos já iria contribuir. Se os professores estivessem onde devem estar, naquilo que tem a ver com o seu patamar de carreira, ou seja, se estivessem nos 2 a 3 escalões acima daquele em questão que era aí que deveriam estar, provavelmente Portugal teria ali outro lugar e não estaria naquela situação negativa relativamente às remunerações dos docentes.